Conhece que... Vamos lá. É uma luz de alimento Que a limpar meu coração E agora meu pensamento Aqui eu vou cantando E a minha vida é essa Alguém jura-me bem Minha rainha da floresta Aqui eu vou cantando E a minha vida é essa Alguém jura-me bem Minha rainha da floresta É meu pensamento Alguém já nas alturas Alguém reconhecer Brilho da formação É meu pensamento Minha rainha da floresta Minha rainha da floresta É meu pensamento Minha rainha da floresta Dilho da floresta Ganesha jai, Ganesha jai, Ganesha jai, Hare Hare Guru Ram, Guru Ram, Hare Krishna, Guru Ram, Guru Ram, Hare Krishna Ganesha jai, Ganesha jai, Ganesha jai, Hare 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 Ganesha jai, Ganesha jai, Hare 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 Falo simples, simples é o sentimento Falo simples, simples é o sentimento Sem sentir oposto, correndo com asas de vento Sem sentir oposto, correndo com asas de vento Tudo é simples e controla os pensamentos Tudo é simples e controla os pensamentos Tudo é simples que ela não pensamento Perceber o fogo aquecer por dentro Perceber o fogo aquecer por dentro Vida simples ao lado de uma cachoeira Vida simples ao lado de uma cachoeira Planta vida, colher, corações de macieira Planta vida, colher, corações de macieira Tudo é simples voando com asas de vento